O que é a legítima defesa em foco? Não foi aprovado na comissão. Houve uma manobra de negação de quórum a fim de que esse requerimento não fosse aprovado. Mas os governistas não perdem o fôlego nem deixam passar as oportunidades. O propósito deles é evitar que a matéria seja votada nessa legislatura, como já explicamos sobrejamente. E assim é que, já na expectativa desse fato, o deputado Paulo Teixeira, que é do PT também, e dispensa a apresentação porque é um dos mais caninos e fiéis participantes do atual poder, uma figura importante do Partido dos Trabalhadores para os propósitos desse partido na Câmara dos Deputados, no dia 1º apresentou um novo requerimento de audiência pública. Então, observem bem, caros amigos, senhores e senhores, se ele quisesse apenas subscrever o requerimento de Alessandro Moloma, ele poderia fazê-lo. Isso é perfeitamente regimental. Aliás, os apoios são necessários para um pedido desse tipo. Ele apresentou outro requerimento para outra audiência pública, com o propósito de que acontecesse a audiência do dia 3, portanto, perdendo-se mais uma sessão, adiando-se mais uma semana do trabalho da comissão, e, em uma hipótese ou outra, sendo aprovado aquele requerimento ou não, colocasse o dele na pauta para provocar uma nova audiência pública, ou uma audiência pública em substituição a essa do dia 3, sempre com o propósito de postergar, de protelar, de evitar a votação na presente legislatura. Por outro lado, essas manobras governistas, que têm o propósito de fazer com que fracasse essa comissão especial, que o projeto seja arquivado, embora vá ser desarquivado na próxima legislatura, pelo seu autor-deputado Rogério Peninha Mendonça, que foi reeleito, acaba, de certa forma, trazendo uma alternativa até para os que lutam por sua aprovação. Por quê? Porque a sinalização que nós já intuíamos, é claro, do novo relatório do deputado Cláudio Cajado, não é positivo. Tanto assim que houve um telechat, vamos usar a expressão da moda que a Câmara dos Deputados também tem usado, um telechat com esse deputado Cláudio Cajado, no dia anterior àquele em que deveria ocorrer a audiência, e as notícias dadas nesse chat pelo deputado Cláudio Cajado não são nada boas. Sinaliza a ele que pretende manter praticamente na íntegra o seu relatório, que nós já apontamos aqui como muito ruim. Sinaliza a ele que não vai reconhecer no seu relatório o direito que os possuidores de armas de fogo, pessoas de bem, que cumpriram os requisitos da lei em determinada época, tenham de ter um registro permanente, sem necessidade de renovação, embora esse período vá para cinco anos, ao mesmo tempo que impõe aos policiais e militares, estranhamente, uma restrição mais severa ainda, obrigando-os a renovar os registros de suas armas pessoais, de suas armas particulares, não em cinco, mas em três. E outros pontos muito danosos, além daqueles já existentes, e que serão certamente agregados ao seu relatório. Assim sendo, melhor seria talvez que tivéssemos um outro relator. Mas acontece que o deputado Cláudio Cajado foi reeleito. Eu espero, todos nós esperamos, não termos de vir a lamentar a reeleição do deputado Cláudio Cajado. Eu espero, mas não confio muito nisso. Parece-me que nós viremos a lamentar a reeleição do deputado Cláudio Cajado, de quem esperávamos, um relatório pelo direito, um relatório pelo reconhecimento de um direito constitucional traduzido na lei, um direito constitucional em essência, traduzido na lei, como lembra, explica e ensina muito bem a Dilson de Abreu da Lari. E o que tivemos foi um relatório que parece muito mais oriundo das hostes governistas do que das hostes de oposição. O deputado Cláudio Cajado figura, ao menos nominalmente, como oposição. Então nós temos que acompanhar os acontecimentos nessa comissão. Falando friamente, a tendência é de que a votação não aconteça na comissão, ela se extinga, o projeto seja arquivado, e aí na próxima legislatura, no dia 1º de fevereiro de 2015, será seguramente desarquivado pelo seu autor, também reeleito, e aí nós temos bastante a comemorar, e passe por um novo processo de designação custoso, penoso, como já expliquei aqui, de comissão especial, uma nova comissão especial, quem sabe com um novo relator. Não podemos nos desmobilizar, e não podemos também nos deixar abater por essas vicissitudes todas. Isso é parte do processo de combate pelo direito, e aqui estamos exatamente para combater pelo direito. Muito obrigado por sua atenção, e até o nosso próximo programa.